Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 23 e 24. Que é a sequência dos versículos anteriores que Jesus fala de Corazim e Betsaida. E ele compara com Tiro e Sidon. Agora ele vai falar de Carfanaum. E ele diz assim, Que se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. E vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, mais uma passagem. Na semana passada, nós observamos que Jesus estava dizendo claramente que aonde há mais esclarecimento, aonde há mais contato com os fatos, a cobrança é maior. Ele fala que em Corazim e em Betsaida, vários prodígios haviam ocorrido. Ele já tinha feito diversos discursos e o povo o ignorava. Então, ele está dizendo que quando recebemos o conhecimento, esse conhecimento nos ajuda a avançar. Mas também quando recebemos o conhecimento e rejeitamos, ele nos traz cobranças mais severas. Vamos lá. E ele fala assim, Carfanaum elevarteá até ao céu e descerás até o inferno. Jesus havia feito dessa cidade, Telrum, o seu quartel-general, o seu ponto de apoio para ele fazer as suas pregações. Após ter sido rejeitado em Nazaré. A gente sabe que lá em Nazaré ele foi rejeitado, conforme a gente vê em Lucas, no capítulo 4, versículo 16 a 21. A cidade ficava na costa noroeste do mar da Galiléia. Carfanaum é mencionada no Antigo Testamento, mas nos dias de Jesus era cidade importante, pois usufruía de grande comércio e era rica. Carfanaum era uma cidade bem considerada. O fato de contar com o centurião, conforme a gente vê lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 5, e como a coletoria de impostos, conforme a gente vê em Mateus, capítulo 9, versículo 9, o próprio Mateus Levi, que trabalhava na coleteria, provavelmente significa que era um posto militar dos romanos. Era uma cidade que tinha um certo destaque, certa importância. Seu nome significa vila de Naum, e pode ser que esse nome se tenha derivado do profeta do mesmo nome no Antigo Testamento, Naum. Talvez o moderno nome Um seja uma reminiscência do nome original, Tel, que significa cômodo. Então, Carfanaum era uma cidade grande, porque realmente tinha uma coleteria e tinha um centurião. O centurião era um comandante de 100 soldados. Então, se haviam 100 soldados baseados em Carfanaum, porque a cidade era grande e era uma cidade importante. Então, são fatos aí que a gente precisa estar analisando para entender tudo que Jesus vem falando, o motivo dele fazer certas colocações. E aí tem mais uma colocação, elevartiais até ao céu. Trata de uma expressão proverbial da literatura judaica, que usualmente significa um estado de grandes riquezas, poder e fama. Olha só, Jesus está falando de uma cidade que tinha grande riqueza, tinha grande poder, não podemos esquecer do centurião que estava lá, da coletoria, que tinha dinheiro, gente para pagar impostos, e fama, porque era reconhecida. Outros intérpretes, porém, preferem a ideia de que essa exaltação fala do fato de Jesus ter ficado ali, sendo ele o rei da glória, sendo ele o homem importante que foi o Messias, e ter se baseado nela, e ter ali operado muitos milagres. Pode ser também. Porque realmente, Carfana 1 foi o local onde Jesus ficou. Quando a gente vê os três anos de Jesus no Messianato de Jesus, dos 30 aos 33, boa parte do período ele esteve baseado em Carfana 1. A gente pode ver isso tudo analisando lá João, no capítulo 4, versículo 46 a 54, Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28, Mateus, capítulo 9, versículo 1 a 8, capítulo 8, versículo 1 a 14, capítulo 8, versículo 18 a 26, texto esse que relatam diversos milagres feitos por Jesus naquela cidade. Realmente, Jesus fez muita coisa em Carfana 1. Foi, eu acho, o lugar onde ele mais realizou os seus feitos. Então, pode ser também isso, que ele foi levado ao céu por causa disso. Pode ser que Jesus tenha se referido, feito referência a isso. Mas pode ser também a cidade que tinha grandes riquezas, poder e fama. Porque na literatura proverbial, como nós falamos, era usualmente esse o significado. Então, eu acho mais provável que seja Jesus se referindo a isso. Porque ele usava muito a cultura local para passar os seus ensinamentos. Além dos milagres, Jesus ensinou nas sinagogas o que certamente fez muitas vezes pelo que também era bem conhecido pela população, analisando pelo fato de Jesus estar se referindo aí com Carfana 1 como um lugar importante no que diz respeito à estada dele na terra, ao messianato dele. Dentre todas as cidades de Israel, nenhuma outra teve tantos privilégios quanto os Carfana 1. Claro, a presença do Cristo foi um privilégio dos maiores. Os fariseus rejeitaram Jesus por causa da atitude e da religião falsa que seguiam. Isto é, a atitude criada por esse tipo de religião. Não que o judaísmo seja uma religião falsa, mas a atitude que os fariseus agiam era falsa em relação às verdades de Deus. Então, nesse sentido. De modo geral, os habitantes de Carfana 1 rejeitaram Jesus principalmente como resultado do mundanismo produzido pelo luxo que se implantara na cidade. Cidade grande, como a gente vê aqui no nosso país, por exemplo, no Brasil. As cidades maiores, as capitais, são as cidades onde nós encontramos os maiores problemas com violência, com drogas, com prostituição. São as cidades que acabam sendo mais problemáticas por causa do mundanismo que acontece nelas. Quanto menor a cidade, mais difícil disso acontecer. A probabilidade é menor. Não que não aconteça, mas é menor. Então, a gente fica olhando dessa forma para entender isso. E aí ele fala, na sequência, ele diz se elevarás até o céu e descerás até o inferno. Como tu és uma cidade famosa, rica, descerás até o inferno. Em consequência disso. Inferno não na visão teológica daquele lugar circunscrito, aonde o diabo impera e as pessoas são condenadas para não nesse sentido. Mas de mergulho nas trevas da própria vida. Mergulhar nos umbrais da vida, nos lugares de sofrimento. Porque as pessoas que agem de forma equivocada acabam recebendo como consequência provações muito difíceis. Então é isso que Jesus está se referindo. Outra expressão proverbial que significa redução a um estado muito vil. O mais baixo possível que às vezes refere literalmente ao inferno. Mas que também pode referir-se a um julgamento temporal. Olha só. A pessoa descer a um estado vil. Um estado de animalidade. O mais baixo possível. Quando a gente vê nos livros de André Luiz, por exemplo, que a gente vê as estruturas umbralinas, o sofrimento que existe lá, como a vida lá é muito difícil, podemos lembrar disso e fazer referência a isso. E aí ele fala do julgamento temporal. Das nossas atitudes. A cada período, a cada ciclo de reencarnação, a gente, ao se desligar do corpo, recebemos um julgamento da nossa consciência. É um fato. Isso é um fato. A gente tem que estar atento a isso. Então, provavelmente, Jesus aludiu aqui ao julgamento físico da cidade, conforme também advertiu a cidade de Jerusalém. Predição essa que se cumpriu em 70 depois de Cristo. Porque Jesus está falando, olha, essas cidades acabam sendo condenadas por si mesmo. Porque atraem para si tudo de ruim. E naquela época, o atrair para si tudo de ruim, muitas vezes atraía a ira romana de invasores. E aí as cidades eram destruídas, literalmente. Não, o que não aconteça hoje. Quando a gente olha, por exemplo, o Oriente Médio, para todas as cidades lá que estão sendo bombardeadas, destruídas, que estão todas em ruínas, a gente se lembra dessas coisas. Cidades onde, claro, o povo muitas vezes, uma parte não tem culpa de nada, passa por grande sofrimento, mas quando a gente pensa na misericórdia divina, a gente compreende que são provações. Claro, aí daquele que venha o escândalo. O escândalo é necessário, mas é daquele. A gente sabe quem está fazendo a guerra, está totalmente equivocado, mas quem está inserido no sofrimento da guerra, está passando por provações, está quitando alguns débitos. Não podemos duvidar disso. Talvez Jesus tivesse proferido essas palavras quando estava em um monte situado acima da cidade de Carfanaum, de onde podia contemplar todas as três cidades ao mesmo tempo. Carfanaum, Corazim e Bessaída. Tem um monte próximo, ele estava olhando, e aí ele vê as três cidades e faz, fazendo um discurso, fazendo uma das suas preleções, e fala sobre isso. Olha para as cidades com o coração partido, é claro, e diz, Ai de vós, ele fala, Ai Corazim, Ai Bessaída, Ai Jerusalém, que estão recebendo tantas dádivas, e estão jogando as dádivas no lixo. Quanto sofrimento há de vir disso tudo. Poderia ter sido evitado. O que ele fala é isso. É um tipo de lamentação. Todos nós estamos recebendo, por exemplo, na doutrina espírita, o cristianismo redivivo. Quantas mensagens recebemos, quantos ensinamentos os espíritos têm nos trazido, Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos, Manuel Filomeno de Miranda, e tantos outros, meio em meio, e Bezerra de Menezes, e tantos mais. E a gente, dentro da doutrina espírita, não cumpre os ensinamentos, não aproveita desses ensinamentos. E aí, vamos nos questionando. A cidadela das nossas vidas poderá ficar em ruínas no futuro. Poderemos vir a sofrer grandes consequências, porque estamos, de alguma forma, rejeitando os ensinamentos. Vamos fazer um pequeno intervalo, e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 23 e 24, que diz o seguinte, E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Porque, se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus cobrando de Cafarnaum uma postura diferente, fazendo um tipo de lamentação, porque Jesus estava vislumbrando tanto sofrimento que viria para a Bessaída, para Corazim, para Cafarnaum. não é fácil. Não há que duvidar de que ele tinha conhecimento prévio dos fatos e, por isso, previu a destruição não só de Jerusalém, também, mas também de diversas outras cidades. Lembra que, na semana passada, eu falei que Corazim encontraram ruínas em 1892? Porque foram destruídas, deixaram de existir. A história, gente, mostra o cumprimento dessas profecias e, hoje, os arqueólogos têm descoberto poucas provas da existência da maior parte das cidades da Galileia ao tempo de Jesus. Muitas foram totalmente destruídas mesmo. A arqueologia, hoje, vem provando que, muitas vezes, as pessoas dizem que essas cidades não existiram, que isso tudo é um conto, mas, cada vez que a arqueologia descobre um desses lugares, a veracidade, a credibilidade das histórias que encontramos no Evangelho vão se reforçando. Os romanos destruíram tão completamente as sinagogas em Israel que não há certeza de que qualquer das ruínas encontradas pertence a alguma delas. Porque eles se revoltaram na época contra os judeus por causa das rebeliões judaicas e destruíram de tal maneira as sinagogas que não ficou pedra sobre pedra. E aí não se tem hoje uma certeza absoluta daqueles cômodos que são encontrados se aquilo ali era uma sinagoga ou não. Algumas até já foram identificadas, mas na grande maioria das cidades, não. As ruínas de sinagogas que existem e que são numerosas datam do segundo século depois de Cristo em diante e não do tempo de Jesus. Temos hoje, claro, nas escavações várias ruínas e sinagogas, mas do século dois. Das do tempo de Jesus não se encontra quase nenhuma ruína, porque foram totalmente destruídas. Coisas que nos levam a pensar sobre essa visão de Jesus dos fatos que ocorreriam. Não é verdade? Jesus observava e conseguia vislumbrar fatos que iriam ocorrer para alguns de nós para ser uma coisa meio fora do padrão, fora do normal. Mas Jesus era fora do padrão, era fora do normal. Ele tinha, devido ao seu grau de pureza, uma visão muito mais ampliada do que qualquer um de nós. E tinha acesso a informações que nós não temos. E Jesus continua, sim Sodoma. Aqui Jesus fala da cidade tal qual Gomorra, que era outra cidade. Servia para os judeus de símbolo de lugar mais pecaminoso de qualquer outro. Essas duas cidades eram consideradas as piores cidades que existiram. As mais pecaminosas que existiram. Por isso os judeus pensavam que Sodoma era mais digna do juízo divino que qualquer outro lugar. elas iam passar pelo juízo, iam sofrer. E aí Jesus usa elas como referência para falar de Cafarnaum, dizendo que ela teria menos rigor no juízo do que Cafarnaum. Sodoma era símbolo dos lugares que Deus julga por causa de pecados vergonhosos e numerosos. O Velho Testamento está repleto falando sobre isso. E de fato a história mostra que os vícios da humanidade sem falta de um sequer floresceram naquela cidade. Porque dizem, conforme a gente vendo o Velho Testamento, que todos os vícios morais existiam nessa cidade. Nenhum judeu de Israel poderia em dúvida o acerto do julgamento de Deus contra esse lugar. Era unânime de que esses lugares seriam condenados por Deus. As evidências arqueológicas mostram que por volta do ano 2000 antes de Cristo uma catástrofe gigantesca destruiu todas aquelas cercanias e as duas cidades sumiram. Os cientistas pensam que esse acontecimento provavelmente inclui um grande terremoto que soltou o depósito de gases que subsequentemente explodiram. Virou pó incineradas destruídas por uma explosão. O Antigo Testamento e também o Novo alude a julgamento de Deus por causa do pecado. Pode ver lá em Deuteronômio capítulo 29 versículo 23 em Isaías capítulo 1 versículo 9 Jeremias capítulo 49 versículo 18 Amóis capítulo 4 versículo 1 Lucas capítulo 17 versículo 29 e segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 6 em quantos lugares isso está citado. A ciência não tem explicação eles fazem suposições que de repente houve um terremoto soltou algum depósito de gases que existiam no subsolo e aí surgiu uma grande explosão e essas cidades sumiram. No Velho Testamento a gente vê que houve uma grande explosão. Então suposições científicas levam a acreditar que seja tenha sido isso. E Sodoma também passou a ser símbolo do mais baixo pecado. Isaías capítulo 3 versículo 9 O julgamento que se abateu contra a cidade despopulou a localidade que ficou sem habitantes por 600 anos. Foi dizimado o local. Entretanto Jesus ensinou indiretamente que até mesmo um lugar assim tão desprezado pelos judeus em geral se teria arrependido se porventura algum profeta tivesse feito no meio deles milagres como Jesus operou em Carfanaum. Jesus faz comparações. É realmente notável que os locais das cidades de Sodoma e Gomorra evidentemente sejam conhecidos hoje em dia ao passo que as ruínas das três cidades Carfanaum Corazim e Bitsaida até hoje não tenham sido identificadas como certeza absoluta. Sodoma e Gomorra já existem em localização já foram localizadas e já se tem a certeza. Carfanaum Corazim e Bitsaísa ainda não. Não se tem a certeza absoluta. Existem algumas ruínas mas ninguém tem a certeza absoluta. Olha a importância do que Jesus está falando. E aí ele continua menos rigor Jesus repete o ditado que se encontra no versículo 22 o julgamento não depende somente do número e da gravidade dos pecados mas as oportunidades desfrutadas pelo pecador de conhecer a verdade e de ser esclarecido aquelas observações também se aplicam nesse caso. Lembra da semana passada nós estudando então nesse caso também ele está dizendo que terá menos juízo por causa disso porque receberam mais oportunidades porque tiveram mais informações Jesus realizou feitos fabulosos no meio deles diante disso a cobrança teria que ser maior o rigor tem que ser maior não podemos duvidar de forma alguma é o que eu falo e repito nós espíritas temos muita responsabilidade com as nossas vidas precisamos ter o rigor para conosco que estamos diante de fatos e verdades em contexto que os espíritos tem nos trazido no decorrer desses últimos 150 anos pelo menos nos coloca numa condição bem delicada precisamos ter responsabilidade precisamos transformar essas informações em atos do nosso dia a dia mudando as nossas atitudes porque senão não será fácil dia do juízo aqui Jesus refere-se ao juízo futuro ao julgamento das nossas consciências ao julgamento temporal ao fim de cada encarnação porquanto somou Sodoma já receberam o julgamento temporal todos os moradores de Sodoma naquela época já receberam o julgamento temporal e arcaram com as consequências disso Deus julga a terra com diferentes intensidades e isso também fará no futuro ou determinar os destinos dos homens de acordo com o justo julgamento segundo as obras realizadas como disse Jesus quando o nosso planeta passar a condição de expiação e provas para a condição de regeneração de mundo regenerado que houver o expurgo daqueles que são duros ainda o julgamento será feito em todos nós com intensidades diferentes conforme o grau de entendimento de cada um conforme as informações recebidas por cada um conforme o contexto vivido por cada um será assim tem que ser assim é interessante gente notar que até mesmo alguns judeus reconheceram que Israel merecia julgamento mais severo que de Sodoma a gente vê isso isso é destacado em lamentações no capítulo 4 versículo 6 que diz porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma a qual se subverteu como num momento sem que trabalhasse nela mãos alguma tá o próprio judeus lá em lamentações fala isso que as filhas do seu povo do judaísmo ia ter um julgamento muito mais rigoroso a grande autoridade sobre os estudos hebraicos e a literatura dos hebreus John Hill menciona em seu comentário que diversos escritores judeus falaram nesses termos reconhecendo que Israel merecia mais severo julgamento que o de Sodoma e isso mostra que esses escritores sabiam de fato que quantos maiores são os privilégios maiores são as responsabilidades e quanto mais esses privilégios são desrespeitados tanto mais severo será o julgamento de Deus Israel sempre contava com algum profeta em seu meio agora contava com o próprio Messias Jesus havia também os doze apóstolos seu julgamento portanto deve ser mais severo que o de Sodoma que não contou com profetas nem com o Messias nem com os apóstolos ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro